Olá, acompanhe agora o Jornal Panorama, que traz as notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. O Colegiado de Justiça aprova limite de CPIs em funcionamento simultâneo na casa. Pessoas com HIV AIDS temem perder a gratuidade no transporte com a integração dos ônibus de Vitória ao Transcall. O assunto foi tema na Comissão de Assistência Social. Veja como foram os trabalhos em plenário nesta quarta-feira. Veto do governo a projeto de iniciativa parlamentar motivou discussão entre os deputados. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Lacerda. Nove indicações foram aprovadas e dois projetos começaram a tramitar na fase do expediente da sessão desta quarta-feira. Um dos projetos é o que proíbe instituições públicas de fixar cartazes com mensagens políticas em seus prédios. O deputado Capitão Assunção é autor da proposta que será analisada pelas Comissões de Justiça e de Finanças. Já na fase da ordem do dia, o primeiro item da pauta, veto do governador ao projeto que institui no Estado o junho violeta, mês de prevenção à violência contra pessoas idosas, continuou em prazo regimental na Comissão de Justiça. Por se tratar de veto que tem prioridade de votação, os demais itens não puderam ser analisados. A manutenção do prazo regimental na Comissão de Justiça gerou discussão entre os deputados. Mas eu não vejo motivo para, em três dias, não ter conseguido avaliar um veto que, a meu ver, é bastante simples de ser avaliado. E a pauta travada três dias em função da votação desse veto. Esses projetos de veto não estão chegando à Comissão de Justiça. O que nós fizemos? Nós incluímos todos eles na pauta. Todos que chegaram à Assembleia, até porque o despacho que é dado pelo presidente no momento que chega o projeto, é a Comissão de Justiça, não é a Procuradoria. A Procuradoria é algo consultivo. E nós já deliberamos esse projeto que está na pauta. Ele já está deliberado pela Comissão de Justiça. Só que a casa, a mesa do diretor, não está aceitando a deliberação, mas já está publicado. Ah, tem tudo publicado. Nós estamos em discussão. E eu tenho esse prazo regimental. Mas esse projeto, que é simples sim, deputado Majéssica, é simples demais, inclusive. Já foi votado na Comissão de Justiça. Então, está público aí a situação. O veto já foi votado na Comissão de Justiça. Eu pedi prazo porque eu peço à mesa que aceite a tramitação dentro da Comissão de Justiça e pare de segurar os projetos dentro da Procuradoria. Não tem objetivo nenhum isso. Os vetos vão para a pauta porque a derrubada do veto ou a manutenção dos vetos do governador, ele precisa ser analisado pelo coletivo dos deputados. E não pela Comissão somente de Justiça. Por isso que ele vai para a pauta. Então, a Comissão de Justiça, ela faz uma deliberação inicial. Eu não estou aqui entrando no mérito de procuradoria ou não neste momento. E depois os deputados, em sua totalidade, podem derrubar ou não os vetos. O que tem acontecido, e aí assim eu não quero entrar nessa polêmica, que isso é normal do parlamento, é de que há um acordo entre governo e Comissão de Justiça neste momento para trancar a pauta. Não teria necessidade nenhuma nem de consultar a Comissão de Justiça se a mesa diretora tivesse acatado o nosso pedido de que esses vetos já estão votados. É isso que é importante saber. Porque não estamos trancando pauta por combinado nenhum. Com esse projeto, não precisava nem ter consultado a Comissão de Justiça. Então, que fique claro, é importante, não há nenhuma manobra, mesmo que ela seja regimental, eu não vejo justificativa nenhuma para esse projeto trancando pauta. Muitas situações se dão por conta do regimento, mas que nós podemos fazer essas correções e fazer com que os trabalhos andem com mais celeridade, porque a sociedade, ela quer essa casa trabalhando. Os deputados decidiram realizar uma reunião entre mesa diretora, Comissão de Justiça e Procuradoria da Casa para avaliarem a tramitação das matérias vetadas pelo governo. O veto e os demais itens que estavam na ordem do dia voltam à pauta da sessão da próxima segunda-feira. Eu volto com você, Wanderlei. Obrigado, Larissa. Durante a sessão, o Gandini também comentou sobre a falta de vacinas para os idosos que tomaram a Coronavac. Hoje, 50 mil pessoas ainda aguardam a segunda dose da Coronavac. Nós estamos vendo aí essa dificuldade da chegada da segunda dose da Coronavac. E hoje a gente fez essa reflexão. Se não é caso, até pela incerteza, as pessoas não sabem se elas estão imunizadas ou não, se a primeira dose é suficiente, pelos estudos iniciais, me parece que a Coronavac, a dose inicial, não é suficiente. Então, aguardado já mais de dois meses nessa espera pela segunda dose, nós estamos defendendo que haja uma discussão para uma nova vacinação, que as pessoas possam receber até mesmo essa dose, que vem em dose única da Janssen, enfim, para que essas pessoas possam, de fato, estar protegidas. Lembrando que esse é o público de maior vulnerabilidade à doença. A maior letalidade que ocorreu em todo o nosso país foi no público dos idosos, claro que apresentam comorbidades, mas no público dos idosos. Por isso, a gente puxou essa reflexão no dia de hoje. Estamos fazendo esse apelo ao governo do Estado de fazer essa reflexão. Veja como foram os trabalhos no Colegiado de Justiça. Deputados votaram projetos sobre saúde, proibição de cortes de serviços durante a pandemia e limite para a criação de CPIs. Em reunião virtual, a Comissão de Justiça analisou 17 iniciativas de autoria parlamentar. Uma das matérias aprovadas é um projeto de resolução da mesa diretora que fixa em cinco o número máximo de comissões parlamentares de inquéritos, CPIs, funcionando ao mesmo tempo na Casa. O texto, até então em vigor, permite ao presidente deliberar sobre a criação de mais comissões. Outra proposta com parecer aprovado é de autoria da deputada Janete de Sá. A medida atende aos interesses dos profissionais da enfermagem ao regulamentar lei estadual que disponibiliza para a categoria salas adequadas para repouso e convivência na rede estadual de saúde. Aprovada também iniciativa de José Esmeraldo, que obriga estabelecimentos privados a ofertarem produtos antissépticos para a higienização dos assentos sanitários em banheiros de uso coletivo. Houve ainda a derrubada de rejeição, por parte da presidência da mesa, de matéria de Alexandre Chambinho, que proíbe as concessionárias de água e luz de cortarem os serviços por inadimplência durante a pandemia. Com isso, a iniciativa volta a tramitar na Casa. A integração dos ônibus de Vitória ao sistema Transcall, sem levar a gratuidade conquistada por usuários específicos, foi tema de discussão no Colegiado de Assistência Social. Pessoas com HIV-AIDS mostraram preocupação com o possível fim da gratuidade no transporte coletivo a que tem direito desde 2011. Atualmente, o benefício é concedido em Vitória, mas com a integração do sistema municipal ao Transcall, o direito corre o risco de ser extinto. O representante da RNP+, ES, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV-AIDS, explicou que a luta, antes focada na ampliação do direito para a grande vitória, agora é pela manutenção da conquista. Chegou o meu conhecimento de que as pessoas que estão tendo acesso ao laudo para acessar a gratuidade, as novas concessões, estão sendo recusadas pela CETURB. Então, no momento que a pessoa vai com o laudo, mediante a cópia da lei municipal, que estava vigente, não foi revogada, e se dirige à CETURB, ela simplesmente recebe uma cópia da lei estadual, onde está escrito todas as patologias que são contempladas nessa lei estadual. Ou seja, a gente está entre a coisa e a espada. O município diz que nós temos direito e a CETURB alega que aquela lei, que agora o sistema de transporte do GV Bus é estadual e que a nossa lei não vale mais. Para o diretor-presidente da CETURB, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros, existe uma questão legal que impede a concessão do benefício após a incorporação do sistema de Vitória pelo Transcol. Aquelas gratuidades que eram municipais, única e exclusivamente municipais de Vitória, elas deixaram de existir no momento que o sistema foi extinto. Junto com a extinção do sistema, essas gratuidades deixaram de existir. Hoje nós temos uma lei complementar 213, que é a que estipula as gratuidades do sistema Transcol. Então, nós aqui na CETURB, nós só podemos aceitar o pedido de gratuidade daqueles que se enquadram na lei complementar 213. Por mais que eu concorde com o Dario que deveriam ter direito e tudo isso, eu não tenho como fugir da legalidade aqui na empresa e deixar que alguém tenha acesso à gratuidade não estando contemplado pela lei complementar. Então, assim, acho que a nossa discussão aqui, como eu falei, ela foge do social. O social a gente não precisa discutir isso, todos sabemos das necessidades. Mas é uma discussão eminentemente jurídica. Então, assim, ou modifica a lei, incluindo essas gratuidades de Vitória, para isso vai ter que se buscar orçamento, aí todas aquelas questões legais que nós sabemos, o Estado do Espírito Santo vai ter que apontar o orçamento para isso, ou o município de Vitória, se assim entender, ele pode aportar recurso no sistema para pagar as gratuidades que ele resolveu conceder aos seus munícipes. A deputada Irine Lopes disse que nenhuma lei poderia retroceder para interromper direitos e que o debate jurídico deveria partir desse princípio. Nenhuma lei pode vir para retroagir ou interromper direitos os moradores de Vitória que eram beneficiados pela legislação municipal. Ao mudar para o Estado, essa legislação teria que ir completa no que tange aos direitos dos usuários. Completa. Então, se o debate é técnico, o debate é esse. Não há como interromper direito que já está em curso. Já o presidente do Colegiado de Assistência Social, Marcos Garcia, reforçou a importância do benefício para as pessoas com HIV AIDS. É importante a gente destacar que a gratuidade que estamos aqui defendendo é apenas para as pessoas que têm até três salários mínimos aí de renda. Então, isso não está se expandindo para todas as pessoas que têm AIDS, HIV. Então, aqui nós estamos colocando um teto aqui para pessoas que ganham até três salários mínimos. E nós podemos ressaltar aqui que, com certeza, isso aí afetaria muito pouco aos corpos públicos. O deputado doutor Hércules sugeriu uma agenda com o governador Renato Casagrande para tratar do tema, o que foi acatado pelos parlamentares. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. E a gente deixa o alerta. Cuide-se. A pandemia não acabou. Use máscara e álcool em gel e evite aglomerações. TV Assembleia, agora mais perto de você, no canal 3.2. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto